Olá investidores, tudo tranquilo? Eu sou o Adriano, sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Nesse vídeo a gente vai estar fazendo uma atualização da nossa análise técnica da criptomoeda Chilis. Se lá no final do vídeo você gostar da análise, eu vou pedir para você não esquecer de deixar o like para estar fortalecendo aqui o canal que eu estou começando. O canal tem pouco tempo ainda, estamos crescendo e o ritmo é interessante, então se você for novo por aqui, se esse for o seu primeiro vídeo, eu vou convidar você a se inscrever para continuar acompanhando as atualizações que eu trago por aqui diariamente, tá bom? Vamos lá para a nossa análise. Pessoal, eu estou com a Chilis aberta aqui em um gráfico diário. Hoje ela está se valorizando 4,40%, sendo contada a 27 centavos de dólar. A Chilis que até o momento conseguiu se sustentar dentro desse quadrante vermelho aqui do meio que a gente desenhou em análises anteriores, região que a gente tem uma expectativa de ver sustentável. Se sustentando aqui o preço da Chilis, caso o Bitcoin consiga se sustentar também lá acima da região dos 40 mil dólares. Fato que, por enquanto, vem se concretizando, pessoal, é importante essa defesa aqui da Chilis, desse nível aqui dos 23 centavos de dólar, que é a base desse quadrante, para que ela não venha acessar esse segundo, na verdade, esse primeiro quadrante de baixo aqui, esse quadrante vermelho que tem a base superior aqui em 19 centavos de dólar e a base inferior lá em 16 centavos de dólar, que coincide com a mínima que a Chilis fez lá em maio, quando a gente estava tendo aquele período de correção do mercado cripto no primeiro semestre do ano passado. A Chilis, nesse momento, ela está em uma região aqui, considero assim, meio que delicada, porque ela vai ter, pessoal, bastante médias móveis para romper. Essas linhas que eu abri aqui são as médias móveis de 8, 20, 50, 100 e 200. E a gente vê que praticamente todas elas estão dentro dessa região aqui, que coincide com esse topinho aqui que ela deixou, está vendo? Que a Chilis deixou lá em 35 centavos de dólar. A média móvel de 100 está aqui em 36 centavos de dólar. Então a gente vê que toda essa região aqui, toda essa região que tem esse monte de linha aqui, é uma região que não vai ser assim tão tranquilo para a Chilis romper, tem bastante resistência dentro dessa região aqui, então seria bastante importante uma demonstração de força. Se ela conseguisse, de repente, se projetar com bastante autoridade, rompendo todas essas médias móveis aqui, se projetando acima dos 36 centavos, aí, cara, a gente poderia ficar um pouco mais otimista de que ela poderia estar ganhando força para vir depois tentar buscar, tocar aquele topo que ela tinha deixado ali na casa dos 60 centavos de dólar. Deixa eu só apagar aqui as médias móveis. Então esse é o contexto da Chilis nesse momento. Vou dar uma passada aqui nos indicadores. Aí a gente vê um contexto até interessante. Olha como o Altsumus Slater, as barras dele, naquele primeiro movimento de queda que ela fez lá no começo do mês de dezembro, olha como as barras tiveram bastante agressividade, está vendo? As barras tiveram bastante agressividade. E aí depois, nessa segunda onda, vamos assim dizer, de impulso aí na queda das criptomoedas nas últimas semanas, a gente já viu que não teve tanto ímpeto assim. Olha como ficaram pequenininhas aqui. Inclusive, a gente consegue até desenhar aqui uma setinha que está apontando para cima. Então esses são sinais interessantes aqui do Altsumus Slater, sendo que a gente está tendo hoje aqui a primeira barrinha, inclusive na cozinha verde, se formando ali. Vamos ver o MACD como é que está. O MACD também está ensaiando fazer um cruzamento aqui, dar um sinal de compra. Está vendo aqui? Essas duas linhas, a verde e a vermelha, a linha verde está querendo cruzar para cima em um sinal de compra. A gente viu que nesse movimento de queda que a Chilis teve nos últimos dias, as barrinhas vermelhinhas que se abriram aqui no histograma foram bem pequenininhas também, demonstrando que não houve tanta agressividade nesse movimento vendedor. A gente consegue ver também que não houve tanta agressividade assim quando a gente olha o indicador de volume financeiro da Chilis. Vou mostrar aqui para vocês. A gente pode observar aqui, nesse indicador aqui embaixo, aquelas barrinhas ali de baixo, que por mais que ela veio caindo, as barrinhas não estão na crescente. As barrinhas de volume, elas continuaram retraindo à medida que o preço foi caindo e isso foi mostrando para a gente que foi se perdendo o interesse em vender a Chilis à medida que ela foi caindo mais. Então, um sinal positivo aqui também de que ela, de repente, pode se sustentar dentro desses níveis de preço que ela se encontra. Mas é claro que o Bitcoin, o verdadeiro indexador do mercado cripto, é quem vai dar a direção. Então, se o Bitcoin conseguir se sustentar acima dos 40 mil lá, a gente pode, de repente, ver a Chilis ganhando força para vir pelo menos testar essa região dos 35 centavos de dólar aqui novamente. Pessoal, bom, eu acho que esse é o contexto para a Chilis aqui. Já estamos bem atualizados. Eu vou voltar a trazer ela nos próximos dias aqui no canal. Tá bom? Se você gostou da análise, vou pedir mais uma vez para você ajudar o canal deixando aquele like. Se você não for inscrito, se inscreve aí para continuar acompanhando as atualizações. Se tiver alguma sugestão de análise, deixe aí nos comentários. Ou se quiser compartilhar com a gente qualquer percepção sua, fica à vontade também, manda bala aí nos comentários. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.